Doutor, hoje é o Dia Mundial do Coração. Falando para quem tem em casa, nossos telespectadores, de uma maneira fácil, quais são as prevenções que nós devemos ter para ter um coração saudável? Bom, para ter um coração saudável, a gente teria que ter primeiro a vida, né? Ter uma, assim, uma vida saudável. É uma vida saudável. O que é a vida saudável? A gente se cuidar. É alimentação com alimentação. Além da alimentação, a atividade física é muito importante para o dia a dia. Porque a vida da gente hoje é muito agitada. A correria, o estresse, isso é os fatores de risco para o coração, além da alimentação, né? Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter o controle da pressão, o colesterol, triglicérides, a diabetes, é muito importante também ter um controle dela, quem é diabético, né? Então, o que a gente faria? O principal é a atividade física. A atividade física é a principal coisa para a gente ter uma vida saudável e o coração nosso também saudável. Certo? Para isso, doutor, hoje, quais são as doenças que mais o senhor encontra aqui no consultório? Principalmente a hipertensão arterial, a diabetes e a parte coronariana. O que é a parte coronariana? Às vezes, o pessoal fala que é a operação coronariana, a dor que tem. O que que é? É o colesterol, colesterol alterado, o triglicérides também e a diabetes, né? Então, a gente tem que ter um controle do colesterol, do triglicérides, para ter um coração saudável. E o principal é a alimentação. Alimentação é primordial. Alimentação é primordial. É evitar as gorduras, frituras, carboidratos, né? Alimentação mais saudável. É verduras, legumes, né? Também tem, também, o principal também, que é o tabagismo também, né? O tabagismo, o fumante também, esterolosa todas as artérias do coração. Então, o que que tem que evitar? É o cigarro. O principal é o cigarro também. O álcool. Cigarro, álcool e alimentação, né? Para prevenir o colesterol, triglicérides. E sempre fazer a medicina preventiva, né, doutor? Isso, é a profilaxia, né? A gente tem que cuidar. Então, tem que fazer um controle anual, fazer exames de sangue, para ver colesterol, triglicérides, a pressão, controle muito grande, a pressão, diabetes, né? Para a gente ter uma vida saudável. Não tem uma certa idade para trazer a criança ou adolescente no cardiologista? Isso teria que ser uma rotina. É, hoje em dia, a gente, a gente aqui que está todo dia, aqui no dia a dia, no consultório, criança, a gente pega muito criança já com pressão, com colesterol alterados. Então, a profilaxia, o dia a dia, já começar já desde cedo. E se tem na família fatores de risco, aí é o principal. Pai, hipertense, diabético. Então, já teria que começar mais cedo esse controle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.